Senhor meu, amado meu Como a Ti se elevará o homem que criaste Se Tu não levantares Quem poderá se libertar da imperfeição, do mal agir Se Tu, ó Deus amado meu Não erques com Tua mão O céu é meu A terra é minha São meus os anjos, os santos E o próprio Deus é meu O céu é meu A terra é minha Pois o Cristo é meu E é tudo para mim Se o que Te peço é de Jesus Misericórdia e graça em fim Aceita esta pequena oferta E dá-me deste bem Se já me deste o Teu Jesus Me alegrarei Pensando assim Que Tu não tardas a chegar Se eu souber esperar O céu é meu A terra é minha São meus os anjos, os santos E o próprio Deus é meu E o próprio Deus é meu O céu é meu A terra é minha Pois o Cristo é meu E é tudo para mim O céu é meu A terra é minha A terra é minha São meus os anjos, os santos E o próprio Deus é meu O céu é meu A terra é minha Pois o Cristo é meu Pois o Cristo é meu E é tudo para mim Pois o Cristo é meu E é tudo para mim O céu é meu A terra é minha Obrigado.